Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro 2, né? Hoje Black Friday e nós temos promoção, sim, promoção na Espaço Eletro, não, na Espaço Rubro Negro, na loja.flamengo, todo mundo em promoção, aí você utiliza o cupom PAP e ganha 5%, achou que eu ia falar que estava o Rômulo por 2,50? Não, ainda não. Tivemos aí o Dorival Júnior defendendo a permanência e acreditando que o Rômulo mereça ainda muitas chances no Flamengo. Dorival, eu tenho que discordar de você. Eu vou mostrar aí a sua entrevista, né? Pedir para a galera se inscrever e acionar a notificação no sininho e dar aquele like maroto no vídeo, né? Também lembrar a todos vocês que o sócio torcedor, esse sim, Black Friday do sócio torcedor do Flamengo, hoje aquele plano onde estiver, que é para a galera Off Rio, está por 5,68 mensal. Sim, plano de sócio torcedor por 5,68. O link na descrição e no comentário fixado do vídeo aí para você se tornar sócio torcedor hoje, você que é Off Rio, por 5,68, 81% de desconto Black Friday funcionando para valer. E lembrando o seguinte, dia 18 e 19 agora, a gente vai ter também essa promoção dos 81% para o Off Rio, no caso, onde estiver, vai ficar até domingo, 8 e 59 da manhã e nós vamos ter depois a sequência 18 e 19 promoção para todos os outros planos, raça, todos os outros planos com 50% de desconto. Então fique ligado aqui no canal do Papa, que aqui a gente vai estar colocando sempre o link para vocês se cadastrarem e se tornarem sócios torcedores com um preço super em conta, promoção aí da semana aí da Black Friday. Então vamos falar aqui também, antes de a gente trazer a entrevista aí do Dorival Júnior, que ele falou também sobre o César, exaltou a questão do César, né, dele, estou até com a camisa em homenagem ao César aí, né, exaltou a questão dele ter falha. Ele não disse que o César falhou, mas a questão de antes ele ser o vilão e depois agora ser o herói de uma partida, né. A gente vai mostrar isso tudo para vocês, lembrar que tem três jogos do Flamengo essa semana no basquete, lá na Geunice Arena, né, não entendi muito, não sei falar muito bem esse nome, era aquela Arena HSBC. Bem, o preço vai estar muito barato, a gente não pode, né, a gente não pode divulgar o preço que vai estar sendo vendido nas lojas Espaço Brunico, mas tem na loja da Gávea, em quase todas as lojas, eu coloquei no meu Instagram, tá, eu vou colocar aqui na descrição todas as lojas que estão vendendo os ingressos para o jogo, é muito barato, tá, pode ir na loja, você não vai se arrepender, o preço está muito em conta, tá, e aí você, vamos apoiar, né, apoiar o basquete do Flamengo nessa liga sul-americana aí, que nós temos aí três jogos seguidos a partir de terça-feira às 17h15, são três jogos seguidos, três dias seguidos também, assim, os caras, você sabe que o basquete os caras jogam, né, todo dia. Bem, agora eu vou deixar com vocês aí a entrevista do Dorival Júnior e depois eu volto aqui com o que eu achei dessa entrevista. Eu me lembro muito bem do título do Flamengo de 2009, o Flamengo saiu da décima, se não me falha a memória, da décima quarta colocação e acabou chegando quando poucas pessoas imaginavam, esperavam, apostavam. O futebol é assim, nós temos que, primeiro fazemos a nossa parte e não pensarmos naquilo que o adversário esteja fazendo ou não. Eu acho que esse é o principal. O César, o futebol sempre nos mostra, né, esses lados, né, talvez nós tenhamos um palmo de distância entre o herói e o vilão numa partida, né. E eu fico muito feliz porque é um garoto que vem crescendo, vem amadurecendo, formado dentro do Flamengo e mostrando as suas condições com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, sem se empolgar. Eu acho que isso é o mais importante e muito do resultado de hoje deveu-se à sua ótima atuação. O Romulo, eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência com esse jogador. É um garoto trabalhador, com muitas qualidades. Eu acho que ninguém desaprende de jogar futebol. A passagem dele pelo Vasco nos mostrou muito daquilo que o Romulo ainda possa apresentar. Eu teria um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, é um jogador confiável, ele é responsável, ele é muito respeitado dentro do elenco e sabe jogar bola. Não vinha jogando mal, não vinha tendo uma má atuação. Foi uma alteração para que reforçássemos um pouco mais ali e ganhássemos um fôlego novo com o Jean, para que tivéssemos uma chegada maior. Mas eu fiquei feliz com a atuação dele e ainda acredito e muito nesse garoto. Eu acho que ele ainda tem muitas coisas para poder realizar. Bem, galera, sem querer ser corneteiro, né? Eu acho que ele foi assertivo com relação ao César, né? É um garoto que tem muito a crescer. Não é mais tão garoto assim, mas que está crescendo muito goleiro. Vocês sabem que amadurece mais tarde, né? Eu acho que o César está naquela fase. Vocês sabem que goleiro também tem uma vida maior, né? O goleiro, ele joga... Tem muito goleiro aí que joga até os 40. Então eu acho que o César tem sim uma carreira ainda brilhante pela frente. Não acho que a gente tem que... criticar. Eu falei no último jogo que até não achei que tinha sido uma falha. Deixei isso bem claro que eu acho que... Cara, o próprio Uribe atrapalha ele. O Dorival falou a mesma coisa. Mas eu penso o seguinte. Com relação ao Romulo, o Dorival está errado. Ele já teve muitas oportunidades no Flamengo e não dá para ele jogar só com a história do que ele fez no Vasco. Infelizmente, futebol não é isso. O Romulo não se identificou com a camisa do Flamengo. Não adianta a gente tentar defender que o Romulo ainda pode crescer muito, ainda pode ter muita oportunidade. Ele já está há muito tempo no Flamengo. Nunca teve uma posição de destaque. Nunca foi muito bem pelo Flamengo. Tem gente dizendo que ontem ele não foi tão mal. Foi mal sim. Estava muito mal na partida. Tiveram algumas bolas ali que nem dominar ele conseguia. E o Dorival justificando a substituição dele. Mas a gente sabe que substituiu porque não estava tendo um bom rendimento. Não é mesmo? Galera, então é isso. Diz aí o que vocês acharam. Comenta aí. Romulo tem que continuar. Tem que ter mais chances no Flamengo. Eu, sinceramente, acho que não. O Dorival também falou sobre a questão aí de possibilidade de acreditar em título ainda. Eu acho que é um pouco complicado. O Palmeiras pega uns jogos aí contra a galera toda que está no rebaixamento. Mas se a gente pensar que o Flamengo perdeu pontos justamente para a América Mineiro, Ceará, Vasco... O Flamengo perdeu ponto para a galera de baixo. Então, se o Flamengo perdeu ponto para a galera de baixo, quem diz que o Palmeiras não pode? Se eles perderem, o Flamengo tem que fazer a sua parte e ganhar todos os seus jogos. E eu já ia esquecendo. Tem um sorteio rolando no Instagram do Paparazzo Rubro Negro. Vou sortear amanhã só para a galera do Rio de Janeiro, tá? Só para quem mora no Rio de Janeiro ou quem está no Rio de Janeiro. Tem a festa das embaixadas, então tem muita gente no Rio de Janeiro. O sorteio de um copo de ontem do jogo lá de Flamengo, 123 anos, né? Aniversário do Mengão. Parabéns a todos aí por ontem, né? Vitória no dia do jogo. E o jogo, pô, é... No dia do aniversário do Flamengo e a gente tem o copo de 123 anos para sortear para vocês. E um voucher, né? Do Cafofo Pub em Botafogo ali. É... Um pub muito maneiro. Um voucher de R$100. Eu vou sortear o copo e o voucher para o mesmo ganhador. E vou divulgar amanhã no Instagram o vencedor. Então, conto com vocês aí. O link vai estar na descrição do sorteio, tá certo? Galera, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo aí. E olha, conheça o Green Coffee Max, tá? Eu já perdi 9 quilos, quero perder mais 20. Eu estou tomando o Green Coffee Max e ele retarda o envelhecimento das células, tá? É... Cara, vocês entrando no site que vai estar aí na descrição, você vai ver, tem até matéria na televisão, matéria jornalística sobre o produto. Cara, é uma revolução na questão de emagrecimento. Então, vale a pena aí conhecer o Green Coffee Max. Não deixe de utilizar aí o cupom PAPA também nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Aguardo o comentário de vocês, estamos juntos. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Flamengo.